A gente tem esse, só que a mesa não é voadora, a mesa não é voadora. Vamos cantar? Vai te cantar, cara. Tô voando ainda. Vem comigo nessa aventura. Vem, vem comigo. Meu, o bagulho é low, cara. O bagulho é low, cara. Essa tecnologia de fundo fácil aí, incrível, nunca tinha visto. É um burro daqui e um burro de lá. Aí os dois burros sigam... Tchá, 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 tchá. Olha, Will, for a vó, só vocês aí atrás. Olha, Will, for a vó. Aquele ali. Ah, Will, for a vó. É o nosso diretor Will forever, porque ele vai viver para sempre. E a cabeça vai crescer para sempre. O nosso diretor Will, também conhecido como Mega-Mente. Um homem que é mais que um diretor. É uma mente coletiva. Um professor Xavier da humanidade. Nesse momento ele está me ouvindo. Porque olha, ele tá aqui do lado, tão grande que a cabeça dele. Vamos começar agora o quarto programa chamado Guitar Hero. E antes, o som do Michael Jackson aí na frente com Heavy Metal. Pire, 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 pire. Ah, tu sai do lado, pire. Tchá, 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 tchá. Rui, né? Horrível. Eu queria antes começar a colocar em você... Não, pequenininho em você. Não, pequenininho em você. Foi o que ela disse. Você quer colocar no sovacs? Quer testar o sovacs? Olha que sovaca espelúdico. Eu sou o Fred McChillie Pappers. Eu sou o cara mais sensível. Tem outro pra você? Tem outro aqui, pera aí. Tem outro pra você. Já pensando em tudo quanto é desgráfico. Começou o Grita Hero e o primeiro jogo relacionado ao mundo musical. Um da música. Tem mais. Kingdom Hearts. Don't hurt me. Eu estou falando velho, velho filho da... Kingdom Hearts, Memory, Memory of... Esse nome que você entra na tela. O que que é? Eu não sei. É um jogo da Square Enix que envolve os personagens da Square e também os personagens do Walt Disney. Fala alguns nomes famosos dos personagens do Walt Disney. Mijen. Mijen. É. Pato, Ronald. Teu cachorro. Cachorro. Muito bem. Todos os personagens são da Disney, mas o personagem da Square Enix e Disney fica numa mesinha assim. O negócio vai passando, eles ficam... É o de sempre, mas o personagem da Disney, Square Enix e Square Enix juntos, né? Tem que fazer eles vivendo nessa música, apertando combinações e fica... Não hurt me. Não hurt me. Não. E aí se você conseguir cantar essa música inteira, todos vão viver. Se você não conseguir, cadáveres vão se espalhar pelo cenário. Porque jogam só assim. Os bichos morrem. Tem cadáveres. Fazer tudo mentirinho, você dá continuo e eles voltam a viver. E quando todos morrem, os cadáveres somos nós. Tá sofrendo, né, segurança? Segurança! Você veio aqui cuidar da gente, tá difícil de aguentar isso aí, né? Pode ir embora, ninguém quer saber da gente, velho. Nem que a gente tá aqui em segurança hoje. Ele tá com uma doença terminal, então já já ele vai morrer. Porque vai ser um maluco. Ah, a gente agrediu alguém. Ah, bom, tô bem, Leto. É melhor você ficar aí mesmo. Faça um jogo, por favor, Fanta. Fuser? É de um túnel, não é? Ah, é aquele do carro? Não, não. O carro faz uma coisa muito louca. O público vai gritar o nome do jogo de novo. Levanta, filho de banho agora. Vou fazer um solinho. Então vamos lá. Vou fazer um solinho. Fuser! Fuser! Você vai fazer depois que eu falar do jogo. Você vai fazer o solinho do jogo. Fuser é um jogo de mixagem, tipo de DJ, com músicas autorizadas. Eu acho que é isso, porque eu não tô lembrando direito. Mas não importa, o que importa é que hit metal quer fazer um solinho. Você entendeu que você é uma guitarra? Tô ali, ó. Geral burro. Geral burro. Produtor burro. Vai ser diretor... Vai ser diretor da Papo Estelaria. Já sei que aqui eu sou profissional, já sei que essa daqui... Vai ser diretor de Chiquino. Essa daqui é a Pan-Americano. Tá errado. Fazemos um solinho. Uma folha qualquer, desenho um sol amarelo. Ah, Micheal. De cinco ou seis reta demais. Cadê? E eu sei lá? Agora vai. Eu quero fazer um castelo. descoloreou. Descoloreou. Esse jogo a gente não explicou o mundo, mas você viu, porque quem tem olho sabe do que a gente tá falando. Quem tem olho vai pra Roma. Nossa, bicho, tá difícil, hein? Próximo jogo, por favor, quem tá aí o público? Não! Cripes of the Necrodancer. Cripes of the Necrodancer. Puts, hein? Cripes of the Necrodancer. É um joguinho bem pixelado, bem meia-boquinha assim, mas que envolve músicas. E aí ele fica fazendo... E o pulso ainda pulsa. Pulta, puta, pulsa, 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 pulsa. O cara tem que fazer... Você é a guitarra! E o pulso ainda pulsa. A música, o cara fala o pulso ainda pulsa, você faz... É só a sua parte, é... Vou tentar mais uma vez. E o pulso ainda pulsa. E o cara faz... Ah, você gostou? Foi, né? Ficou bom. Beleza, então. Pode falar o próximo jogo. Frequência! É o próximo jogo que você fica no túnel octagonal. Quantos lados tem o octagonal? Out! Out-large! Se você não sabia quantos lados tinha, você é bem burrinho, hein, amiguinho? Octagonal de oito. Ele fica lá... Tchutchu! 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 E isso, os caras entram no octogono sentando a moqueta na boca dos outros, o público bate palma dessa carne. Na colmeia! A colmeia pode ser que seja o octogono, não tenho certeza. As abelhas ficam no octogono também. O octogono talvez seja o sentido da vida. Então você tem que jogar... Esqueci o nome do jogo. Frequência! Frequência! Um jogo que você vai lembrar que você não faz aquelas coisas que você responde com muita frequência. É! Você faz, Fanta? Faz com frequência? Segurança! Não! Casou? Casou? Segurança casou, ele aí já atrapalhou tudo já. Próximo jogo, público! Rock Smith! Nossa, obrigado público! Dá tchau pra galera! Aqui ó! Bem! Comprimento, comenta! Bom! Bem! Rock Smith! Não! Só no de guitarra vou tocar... Então toca! Você vai tocar o solo de guitarra... Agora você vai tocar, então. O solo de guitarra vou tocar... Tá vendo? Olha o tempo que perde pra não fazer b**** nenhuma. Esse fato é verdade. Rock Smith da Aerosmith! Não, senhor! Uuuuh! É tipo rock e bass, só que a diferença é que você consegue colocar uma guitarra real e tocar. Lógico, pro público comum, muito difícil. Porque o público comum não tem dedos mágicos como esse. Faz dedos mágicos! DEDOS MÁGICOS! UINININU! UININU! 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 E se você for um cara que toca guitarra, vai ser bom pra você aprender. Então é um excelente treinar, porque se ele já toca guitarra, ele já aprendeu, burro! Ele tem toda a razão. Se você está aprendendo a tocar guitarra, é um excelente incentivo a jogar rock as mitten. Você quer puxar? É claro! Aqui vai doer. Se você não deixar, eu vou tirar porrada. Aqui é rock and roll. Rock and roll é amor e música. Amor e música são essenciais. Ô, mano! Deixa eu... É só puxar, cara. Eu estou aquecendo. Não quer tirar esse microfone? Deixa eu ver se ela bote. Fica bonito. Ô, cala! Vai, bicho! Você vai aquecer até amanhã. Eu tenho um monte de programa pra gravar. Ó, vai, 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 vai. O Fantasma não dá, cara. Sensibilzinho. Vai, agora eu vou ligar, vai. Só um pouquinho. Ô, cara! Ai, dói, hein? É com você, ô... Ri... Riberta. Chegamos ao fim deste bloco. E vamos agora para o Ricardo Rock Show. Um programa de música. Um programa de incentivo. Um programa de perguntas e respostas. Onde você participa, tentando descobrir. E nós também. Né? Somos meu amigo aqui. Pedimento de Peppers. Tira a mão em marça. Vai participar também. Aí, se a gente for mal, a gente ainda vai tomar um Metal Coffee ainda. Ai, cara. Vem com a gente. Vem, vem com a gente. Obrigado. Ai, gente. Começa! Mais um Ricardo Rock Show. Um programa que está me deixando um pouco preocupado. Porque é um programa de perguntas e respostas. E no final temos um desafio com um jogo. E tomaremos também o Metal Coffee. Mas essa temporada... Essa minha temporada e essa... Como se diz quando você está fazendo shows? Sua turnê. A minha turnê. A minha turnê está sendo um pouco decepcionante. Eu não fiz muitos ensaios. E está difícil. O Lion está aqui para ser um botão. Acho que a gente está batendo muito leve. Eu estou batendo leve. Você está metendo soco, cara. Eu vou lembrar. Então eu lembro de você. Eu vou lembrar. Meus tílios não esquecem de você nunca. Eu vou lembrar. Faça as perguntas e você vai tomar um tapa na testa. Como não temos uma buzina que a produção esqueceu, ele virou o nosso botão de responder. Fala alto. Alto. Isso. O X-Men são seres humanos normais ou mutantes. Bate com vontade. Isso é certo. É hora de sorrir, sorrir. Sorrir. Próxima. No Brasil, como chamamos a festa de Halloween? Levantou, tem que bater. Não batia, não batia. Dia das bruxas. O cara levou um soco. Dia das bruxas. É massa? Você está certo? Estou. Mas só não vai dar, não. Levou um soco no olho, né, irmão? Desculpa. Está certo. Começou a virar. Quando empate é pior para você. Vai. Está saindo um pouco aqui. Como diz o ditado popular, os melhores perfumes estão... Ele está lendo. Ele está lendo. Está lendo ali. Na prateleira, na perfumaria, os menores parados... Os menores frascos. Bate fraco, hein? Gostei, praticamente. Dois a um. Está certo. Flete a música do Jorge e Matheus. Ai, meu Deus. Sem você, não importa se é tananã ou salgado. Bolo, café, doce ou água? Sem você. Sem você. Doce. Está certo? Não. Está certeza? Não. Absoluto? Não. Sem você, não importa se é doce ou salgado. Está certo. Dois a dois! Tchernet, tchernet, tchernet. Caruguin! Coitada, pesta. Que jogador brasileiro aderiu ao corte Cascão? O que é corte? Corte. Corte. Corte, Cascão. Corte, Cascão. Não fala. Ronaldinho. Qual o Ronaldinho? Não, o Gordo. Espera. Ronaldo, fenômeno. É, aceito. Fenômeno, pô. Fenômeno. Uuuuh! Where does climb on in the... Eu ia falar. Desculpa, eu grito o Eric ali na mesa, quase que estoura junto ao ouvido dele. Nossa. Uuuuh! Tem tempo aí que gostarão a mais, venta aí. Primeiro, o Fred perdeu, então o Fred vai tampular o recado dos pelinhos. Ah, é? Putz. Pelo menos esse prazer eu tenho, né? Porque a musical já estou lascado, que eu percebi, né? Esqueci, tira esse resto aqui. Já está tudo colado mesmo. Nossa, agora veio. Nossa, ficou inteiro, mano. É hora de sorrir, sorrir. Uh, 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 uh. Esqueci, terno, rock'n'roll. Fala, fala. Pelo menos eu tenho esse... Segure meu braço por baixo, meu amigo. Pelo menos eu tenho esse braço. Fazer uma firmeza, isso. Olha, ele quer mesmo. Ele quer calcar. Não, porque senão fica só metade. Arranca logo uma vez. Uh. É hora de sorrir. Sorrir. Oh! Ficou toda cola, Joe. Ah, pior ainda, cara. E agora? Chora. Agora chora, ué. Vai, você jogo desgracente. Agora vamos do cachalho. Nossa. Mano, olha lá. Ah. Todo bem, todo bem, todo bem, todo bem. Tá curto do cachecinho, ó. Mano, ele já tem mil e trezentos e cinquenta. Muito difícil. Todo de amor, de amor, de amor e alegria. O que que não vai à cola, meu Deus? Tô falando, velho. Não vale? Ah, essa do trabalho... Não tem como. Não, mas essa... É verdade. Só bate se for nos dois. É, mas isso daí só bate se for nos dois. Eu não tô, Roberto. Eu não tô outro como. Aí, agora... Tá. É, agora fica... Não, mas já... Olha aí, agora fica tudo... Você tem que ter dois, cara. Fica, mulher. Essa temporada já disse. Tá, já sei, meu filho. Obrigado. Acaba esse amor e alegria. Agonia. Amor e agonia, cara. Caraca, eu fiz três mil e duzentos. Um difícil. Amor e alegria. Tá, vou colocar aqui pra você agora. Já tá valendo. Devagarinho, assim. O que ele perdeu agora? Não dá. Isso jamais é exigiar Todo te amor e alegria. E as músicas são boas, hein? Que seja mais esse dia. Você faz tudo sempre os pontinhos. Tá nervoso. Tá desequilibrado mentalmente. Tô só o velhinho, tô também. Opa, opa, opa. Nessa velocidade até eu, hein? Opa. Tá, opa. Me preocupando. Tá vacilante. 3 mil e duzentos. Quanto foi o meu? 3 mil e duzentos de povo. Sei lá. Chega 3 mil. Ai, ai, ai. Fogo de amor, de amor, de amor e alegria. Ai, ai, ai. Vai acabar. Você acertou? Nossa, você acertou o quê? Você acertou o quê? Eu fiz 3 mil. Eu fiz 1.000, metade. Mas será que a pontuação é diferente também? Não é mais fácil, velho. Para de choras. Para de choras. Para, pega o copo aí. Neto! Caspe! Peraí, peraí, peraí. Eu recebi uma informação aqui no ponto aqui. Mas se você acertasse todos, ia ser um monte de ponto. Vai, vai. Tio, você quer ir no mais difícil, vai no mais difícil. A próxima, você pede. Você quer ir no mais difícil, vai no mais difícil. Não, mas agora... Você quer ir no mais difícil, vai no mais difícil. Vamos deixar claro, a produção avisou. Você escolhe. Eu vou explicar. A produção avisou aqui no quarto programa que com no easy, você tem menos notas. Então, a possibilidade de eu... É impossível eu chegar no seu. Então, no próximo que você vai perder, você vai no easy. Vai para os dois no easy. Não, vai no que você quiser. Você escolhe. Eu vou escolher para você. Você pode escolher para mim? Dá. Deixa eu estar querendo me diminuir. Ó, vinagre. Pronto. Esse mais simples. Tá bom. Não faz sentido. Agora não faz sentido, velho. Agora eu sabia que tinha uma coisa errada. Ah, mano, para de chorar. Vai, pega sal aí. O nosso amigo foi até para lá fazer um beijo e estava vomitando. Está bem pouquinho café para colocar mais vinagre. E mete um sal. Mete um sal. Ó, queria aproveitar que o pessoal está preparando agora o Metal Coffee e agradecer o Gui que preparou esse com as músicas do SBT. Muito obrigado aí, tá? O nome dele, você toma um brinco. Esse aqui está com a cor diferente? É, aqui tem um pouco de café, mais vinagre. Mais vinagre? Deixa, deixa, deixa. Nossa, olha o cheiro. Está misturado com vinagre com gatorade. O cara está zero, né? Opa, pega o baldinho. Sem sujar, Carlos. Está igual a maquiagem. Sem sujar o SBT, hein? Até tarde. A gente podia... Podia nada. Pela porcentagem pode ser que valha mais a... Oh, para de falar, cara. Toma isso aí. Está reclamando ainda. Deixa eu agradecer você para a próxima semana. Aqui é o que você vai tomar? Não, pode tomar. Obrigado, amigo. Você é um, amigo. O povo que está comemorando lá atrás, ó. Muito bem, galera. Mais show. Semana que vem tem mais espetáculos, mais show. Mais turnê no Guitar Hero. Até semana que vem. Vamos mudar as regras desse jogo. SBT Games. SBT Games. Juntos. No mesmo jogo. E agora eu vou fazer o jogo.